E aí turma, beleza? Vamos nessa aqui, o terceiro vídeo hoje, confere o canal, tá? Tem muitas moedas aí novas sendo lançadas e é uma chance de você ganhar muito dinheiro, beleza? Vai aí no canal ver os últimos vídeos, vai ter muitas ricas boas aí pra você verificar. Se você tá chegando agora, não viu, confere o canal, tem muita moeda aí e muito top, tá? Vamos aqui, nesse airdrop do Litecoin Plus, é muito top, é muito show, ok? São lançados aqui 500 mil tokens para a comunidade, né? Tornar a comunidade maior. E aqui é o seguinte, você vai ter que preencher sua carteira Ethereum. Eles falam aqui que o seu salão não pode estar zero, tá? Então você vai ter que ter algum saldozinho lá na Wallet. Seguir no Twitter, retweetar a publicação deles fixada e adicionar o seu comentário com essa hashtag. Você vai ter que copiar isso aqui até aqui embaixo, depois disso preenche seu nome de usuário aqui. Então você copia toda essa parte aqui até aqui e tuita lá no Twitter o post deles, ok? Segundo, se juntar o Telegram, adicionar o nome de usuário aqui, né? Aqui o nome de usuário do Twitter e aqui do Telegram. E-mail, enquanto esperamos a troca de volume médio, você também pode ajudar a votar e comentar para nós nesta troca de futura. Aqui é o Exchange, né? Se quiser lá votar deles, fazer um comentário para ajudar eles, é bom também, ok? Se quiser doar, não é obrigatório, é opcional, tá? Aqui tem os dados da moeda na E3cam e não precisa clicar, não sei se você queira, tá? Aqui o website deles, Litecoin Plus, o papel branco, um... ANN por lá, aqui é o Bitcoin Talk deles, se você quiser ir lá, né? Dá uma olhada. Twitter, o Twitter deles, o e-mail, o Telegram deles, o Telegram do Dev e o Reddit. Enquanto aguardamos o intercâmbio de volume médio, você também pode ajudar a votar e comentar sobre este futuro intercâmbio. É, né? É mais uma vez o mesmo link lá da Exchange. Fork Delta oficialmente listado. Está listado na Fork Delta, né? Gethub aqui. Tudo em várias. Aqui tem outras informações deles, ó. Parece ser uma moeda muito top, tá? Então faz o... Preenche o airdrop deles aqui. Não tem link de referência, tá? Eu estou compartilhando para que vocês ganhem da mesma forma. Uma pessoa comentou no vídeo, né? Que esses airdrops estão pagando por referência. Não tem nada a ver, pessoal. Os airdrops, eles não trabalham dessa forma. Tem alguns que pagam por você referir mais moedas. Mas todos que se cadastram, eles têm um limite de pessoas. E todas vão receber, com certeza, independente de você ter referido alguém ou não, tá? Ok? Então não pense essa bobagem, isso é uma bobagem. Tem uns que vão gratificar você, por você encaminhar pessoas. E se você não ganhar também, você vai ganhar da mesma forma. Só aquela moedinha lá com você, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Recebi apenas uma moeda dessa... Coin Advisor. Eu não tinha nenhuma referência aqui, ó. Ganhei uma moeda apenas. Então os airdrops, eles não têm essa... Esse esquema de você só ganhar se você referir alguém, beleza? É só pra... Falar aí, né? Bom, vamos lá aqui. Outro airdrop é airdrop. Achei muito top essa moeda, tá? E aqui, primeiramente, você vai fazer e preencher o formulário. E quando você logar, você vai clicar aqui em participar do airdrop. Você vai ganhar 150 moedas pra ir lá na... Se registrar na plataforma, né? O registro. Não precisa clicar aqui, tá? Você já se registrou, então... Basta vir pro segundo passo, ó. Retwittar o post deles, tá? Retwitta lá. Retwittar ok. Você vai ganhar 100 moedas. Participar no Telegram, mas 100 moedas. Fazer um comentário no Bitcoin Talk. 75 moedas. Seguir eles lá no Medium. 100 moedas. Então, muito simples o formulário, né? Aí você clica aqui. Ele vai direcionar você pra este formulário aqui, ó. Infelizmente, eu já preenchi. E... É... É simples. Eles vão pedir aqui... É... O seu nome de usuário do... Do... Twitter. É... O seu nome de usuário do Telegram. O seu perfil do Bitcoin Talk. E o nome de usuário do Bitcoin Talk. Somente isso. Você envia e vai estar aí ganhando... Um... Ganhando essas 75... 75 moedas pelo comentário lá, tá? Aqui ele tá dizendo que não está verificado. É... Eles estão aí tentando resolver esse problema. O sistema lá de mala direta está desativado. Significa... Eles... Você vai poder verificar mais tarde, ok? A sua conta. Então, vai ter o botão de verificar aqui. Mas ele não tá funcionando no momento, ok? Talvez seja pelo tráfico de pessoas. Que tenham muitas pessoas se cadastrando, né? E... Tá tendo esse probleminha. Mas faz o cadastro aí. Depois você logo aqui... Tenta verificar a sua conta. Que eles vão enviar o e-mail aí... Pra você confirmar o seu endereço, ok? Bom, aqui é mais um airdrop. A Nause. É a mesma coisa. Você vai no Telegram. Coloca a sua carteira e tira, né? Você logo aqui. Pega o código. Clica aqui pra ir no Telegram. E envia esse código pra eles, ok? Eles vão validar a sua conta. E você vai ganhar aqui. Deixa eu dar atualizada aqui. Se eles já acreditaram na moeda. Ó, ainda não acreditaram, tá? Mas... Alguns demoram. Mas eles vão acabar acreditando. Já envio o código pra eles. Copiei esse código aqui e enviai pra eles. Estou aguardando, ok? Muito simples. Aqui é a LAF. LAF, né? É a mesma coisa, né? Aqui você vai se juntar ao Telegram. Mas não precisa enviar código nenhum. Apenas entra no grupo deles no Telegram. E eles vão aqui acreditar... Suas moedas. Ainda não acreditaram. Alguns demoram mesmo. Aquele Sorru. Demorou quase um dia pra acreditar. Minhas moedas, né? Muita gente entrando. E o robô fica maluco lá, né? Se a gente fica... Imagina se as coisas robotizadas. Bom, por enquanto é isso, ok? Vou deixar o link... Dessas plataformas. E vai no canal aí, pessoal. Tem muitas... E com o show de bola pra vocês cadastrar. Que ainda estão os AirDrops funcionando. O link que não funcionar porque o AirDrop acabou, ok? Então, vai lá e se cadastra, beleza? Então, forte abraço, sucesso e fui!